Óculos, presente. Jaqueta, paguei mil reais. Supreme Diamond GT, paguei 500 reais. Shoulder Bag Supreme, a Black FW17, paguei 500. Cuequinha Supreme, 90 reais. O Cinto do Off-White, paguei 800. Calça, sub, 2K. Travis Scott, paguei 1.7. Meia Gucci, paguei 500. Relógio, Tag Royer, 30K. Carteira, Gucci, 2K. Esse aqui é falso, comprei no camelô, 10 real. Camisa, era do meu pai, não prestava mais pra ele, ele me deu. Correntinha aqui, ó. Top, assinox, paguei 15 reais. Relógio, achei na rua, dos mais falso que tem. Mais falso que nota de 3 reais. Pulseirinha aqui, ó, de pneu, foi eu que fiz. Cuequinha, das mais ruins que tem, se soltar um peito rasga, paguei 3 real. Calção, táctel, comprei no brechó, 15 real. O chinelo é do meu irmão, eu divido com ele. Fica meio pequeno no meu pé, mas dá pra usar de boa. Bom, galera, esse aí foi meu Outfit. Outfit? Como é que é? Como é que fala esse negócio? Relógio, Tag Royer, 30K. 30? O cara pagou 30 mil reais no relógio. Meus amigos, eu com 30 mil reais, eu comprava um carro, uma casa, e fazia a minha vida. Cuequinha Supreme, 90 reais. Cueca, 90 reais? Mano, só a cueca dele já é mais cara do que tudo que eu tenho. Cê é do... O centro do Aflite, paguei 800. Meu Deus do céu. O cara pagou 800 reais no cinto pra deixar ele escondido, embaixo da camisa. Ah, meu, ô menino abestalhado. Não, chega. Chega, chega, eu não quero ver mais esse vídeo mais não. Eu me livre. Depois que eu ver esse vídeo aí, eu tô me sentindo é um mendigo. Vai pra lá, um porra de Outfit, Outfit, Outfit é meus ovos. Outfit. 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 Outfit.